Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos fazer um vídeo aqui de uma gameplay do COD Mobile, tá? Um inscrito me pediu já faz um tempinho e agora sim eu resolvi gravar ele aqui pra todos vocês verem. Fica comigo do começo ao final do vídeo porque vão ser três testes diferentes, tá pessoal? O primeiro aqui com ele normal, depois com o Joy Use e também depois Joy Use desligado e também com o Cooler, tá? Então vou fazer o teste, fica comigo ligado do começo ao final aí pra vocês não perderem nada. Vou mostrar pra vocês a configuração que tá aqui. Eu vou jogar aqui, só pode jogar no multijogador, né? Com o FPS mais no alto, então vamos testar aqui esse FPS mais alto, tá? E a qualidade vai ficar no baixo. Então eu mostrei pra vocês como é que ficou a parte gráfica. Então eu vou no multijogador aqui, não tem como você trocar a qualidade gráfica aqui embaixo aqui se você jogar no Ultra, tá? Para a taxa de quadros. Então vamos começar a jogar aqui pra gente ver como é que fica a nossa FPS, a nossa temperatura que tá 20 e quantos? Tá 35,6 graus. Então vamos iniciar uma partidinha aqui e eu já volto pra vocês com ele iniciado. Bom galera, se ficar ruim o enquadramento aí, porque eu tô olhando pela câmera, tá? Aí fica diferente, fica difícil mesmo pra mim jogar, não tô acostumado. E vamos jogar uma partidinha só pra gente ver aqui como é que anda nosso Poco F4 GT. 59. É, esse joguinho aqui pessoal tem muito bote, né? Então... É mais nesse comecinho aqui, eu acho que mais o ranqueado que tem... Uns players legal, porque... Opa! Os caras são muito ler, tá vendo? Bom pessoal, quem acompanha o meu canal já há um tempo... Sabe que eu elogio muito esse jogo, é um dos jogos mais bem otimizados que a gente tem no Android. Morri pro bote, ó. É um dos jogos mais bem otimizados que a gente tem aqui pro Android, né galera? E é muito bacana esse jogo. E vai sair agora o Warzone também pro mobile. Falta pouco, ó. Creio que daqui um mês mais ou menos. Um pouquinho mais de um mês, né? Março. Já vai sair. Bom, a temperatura ali tá 37. 5 de RAM quase liberado ali. Eu acho que deu uma folguinha na memória RAM, tá pessoal? Essa atualização da MIUI aqui. Opa! Esse cara tá bravo, só porque eu falei que eles são bote, ó. Então, é... Eu acho que deu uma melhoradinha na memória RAM em cima sim. Já a temperatura 37. Esse joguinho não gasta... Não consome muita energia do celular. Dá pra jogar por vários tempos. Eu tenho também gameplay aí... Dele no canal... Opa! Esqueci. Gameplay dele no canal aí testando a bateria, tá? E realmente ele é muito econômico. Quando uma pessoa... Fala pra mim que... Que o jogo tá travando, eu até assusto. Porque você joga em vários celulares intermediários. Ah, pessoal. Uma coisa que melhorou muito, tá? Foi a sensibilidade. Tá muito boa. Com essa nova Poco Launch que eu coloquei lá. A MIUI também ajudou, né? Evidentemente. Mas é... Por enquanto, só alegria. Nesse jogo aqui é tranquilo, né? Sempre foi tranquilo. Por enquanto, eu nunca tive problema de... Em nenhum jogo. Amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês... Bem maneiro mesmo de... De FPS que eu nem tô acreditando, tá, pessoal? Por isso que eu resolvi gravar esse joguinho aqui hoje. Pra deixar amanhã pra fazer o outro vídeo. Tá? Bom, acho que deu pra ter uma noção de como é que tá o jogo, né, galera? Vamos pro próximo teste. Bom, pessoal. Vamos continuar jogando multijogador. Dessa vez desliguei o Joy Use. A configuração vocês viram que tá na mesma. Vou dar um start aqui pra continuar pra vocês verem. E já volto com a partida iniciada, tá? Eu iniciei uma partida em cima da outra, né, pessoal? Então, vai ter um pouquinho mais de temperatura inicial. Mas... Mas... Já vemos ali que o FPS tá com. Vamos baixar aqui pra não escuro pra gente ver. 90 FPS, pessoal. Olha só. Então... Quando você desabilita o Joy Use, você ganha FPS. Vai consumir... Mais bateria, né? E vai esquentar mais. E não tem como. Não tem como ter tudo, né, pessoal? Se tivesse jeito, o computador não seria daquele tamanho, né? Mas aí já fica bem mais fluido, tá? Fica bem melhor. Fica bem mais tranquilo de jogar. Um FPS nessas alturas. 90. Opa! Se quiser comparativo de mais algum jogo, tá, galera? Eu faço também pra vocês aí. Fica comigo que ainda tem mais um. O cara passou vazado, né? Tem mais um comparativo no final ainda aí, ó. Bom, 40 graus. Vocês viram ali que... É... No primeiro ali não chegou. Chegou, se não me engano, a 37. Tá? Agora vai esquentar mesmo. O Joy Use, quando ele desabilita ele... Ele tende a ficar mais... Mais quente, sendo normal, tá? Todos os testes meus. Memória RAM também... Não vi diferença. Ah, os botões aqui funcionam muito bem, tá, galera? Não liguei não, mas funciona muito bem. O LR aqui, os botões pop-up. Agora esse jogo aqui é uma beleza, tá? Você vê aqui que o 90 FPS fica bem mais fluido. Não vai dar pra identificar pelo vídeo. Porque o vídeo vai cravar aí a 60, né? Mas já dá pra ver que vai ficar bem bacana. Jogando assim, você sente a diferença. Quem joga aí... A partida ranqueada vai fazer toda a diferença. Bom, a temperatura vai 41.4. É... Pelo tempo que eu tô jogando, pessoal, se eu não me engano... Era pra estar uns 42 já, viu? Você vê que teve uma pequena melhora no aquecimento também. Não teve nenhum travamento, vocês viram aí. Também esse jogo travar... Quando o pessoal fala, eu até assusto, tá? Esse jogo aqui é muito leve. Muito bom, muito tranquilo jogar esse jogo. Bom, acho que deu pra ter noção, né, pessoal? Que ficou aqui 88, 91. Então, bem tranquilo aqui. O Joy Use ligado. E o Joy Use desligado, tá? Consegui mais FPS. Agora eu vou colocar aqui... Com cooler pra ver. A temperatura chegou a 42.1. Vamos ver como é que vai chegar com o cooler nesse jogo, tá? Já volto pro jogo, pessoal. Bom, pessoal, agora estamos aqui com o Joy Use desligado. Nosso cooler habilitado aqui atrás. Ele tá a 16 graus. Nossa temperatura do celular tá 37.9, quase 38 graus. Evidentemente, ele já tá pegando o calor do outro jogo que eu joguei. Então, era pra estar bem menos, tá? Vamos ver como é que o cooler segura aí. Toda essa configuração. Vamos ver se melhora. Que o outro, né? Lembrando também que o Bluetooth tá ligado. Lógico que o cooler tá funcionando. No modo Frozen, tá? Tem um cara aqui que é brabo, hein? Cês viram que ele... Brincou de serviço, não. Galera, cês tão vendo que tá 37.8, hein? E o FPS em 90... 88... Opa! Cabeça arranca mais. Mais um aqui. Esse que é o cara que tá matando, eu acho. 37.9. E que nem eu falo pra vocês, pessoal, tá muito fluido. A 90 fica bem melhor, tá? Tá? E com o cooler, então, fica passando aquele geladinho atrás da mão da gente, bem melhor. Também economiza as peças, né, pessoal? Vai durar bastante tempo aí. O... Vai prevenir também pra suas peças não estragarem, porque... Vai evitar o superaquecimento das peças, então... O cabo aqui ajuda dos dois lados. É muito bom a gente comprar o cooler por causa desses dois motivos, né? Consegue fazer uma gameplay melhor. E também protege o seu celular. Tá? Tem inscrito, já falou que tinha um ROG Phone. E estragou por aquecimento. Tem inscrito, já falou que tinha um ROG Phone. Bom, quanto tá a temperatura ali, pessoal? 37.7. Olha pra vocês verem. Que a temperatura não sobe com o cooler. Que nem eu falei, esse joguinho é muito bem otimizado. Então, também não vai ter problema nenhum de temperatura, né? E se tiver, esse cooler vai resolver. Porque esse cooler aqui é um dos melhores coolers por Poco F4 GT. Se você quiser comprar, eu coloco o link pra vocês, tá, pessoal? Tá, pessoal? Vou deixar um pouco do foco aí. 37.5, a temperatura tá caindo. Já sinto uma geladinha aqui, ó. A perna mão não tá queimando, geralmente esquenta aqui, ó. E não tá, tá? E o FPS, mesmo sem cooler, com cooler, fica muito em estado, tá? Então, esse jogo pro FPS manter no alto, eu acho que não vai ter problema o cooler. Mas pra prevenir mesmo o alto aquecimento, esse aí a gente vai jogar mais sossegado. Bom, pessoal, acho que já deu pra ter uma noção, quase 5 minutos de vídeo. 37.3, ele tá esfriando mais ainda, tô usando o modo Frozen, tá? Pra quem sabe, quem viu meu vídeo lá sabe que tem 3 sistemas de resfriamento desse cooler. Eu tô usando aqui no modo Frozen, que é o mais forte. E ele tá resfriando mais no aparelho do que tá esquentando o próprio jogo. Lembrando que o Joy-Use ele esquenta mais, então se eu estivesse jogando com o Joy-Use ligado, com certeza ele tava nos 35 graus aí com meu cooler, tranquilamente. Já que ele tá rodando a 90 FPS. Tranquilamente. E prepare, pessoal, pro vídeo que eu vou lançar amanhã, falando um pouco do FPS, que eu achei incrível. E espero que vocês me ajudem aí, assistindo meus vídeos. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Valeu!